É com grande alegria que a Cássio Ferran apresenta Tua Graça, seu mais novo EP Um projeto que combina melodia e mensagem, transmitindo emoção e espiritualidade em cada canção Prepare-se para embarcar em uma experiência musical que conecta alma e coração Tua Graça já está entre nós Acássio, eu gostaria que você compartilhasse a história por trás desse EP Como surgiu a ideia desse projeto e o que te motivou? É importante essa pergunta, por quê? Porque o que de fato me motivou só existe um, é Deus Ele simplesmente, o ano passado, em 2023, ele me chamou de uma forma especial Como seria essa forma especial? A forma especial é te dando um ultimato E esse ultimato, ele disse, olha, ou você faz dessa vez Aquilo que eu te prometi há anos atrás Há exatamente 23 anos atrás Ou então você vem morar comigo E aí foi quando realmente eu tremi na base Porque ninguém quer Todo mundo fala que, ah, eu quero ser arrebatado Ah, eu quero ver a glória Mas quando na verdade todo mundo tem medo de morrer Então eu cheguei para ele e falei assim Não, senhor, eu tenho uma criança Eu preciso cuidar dela Preciso colocar ela Nem que saiba adulta Mas eu gostaria muito de vê-la crescer Então eu vou te obedecer Então o que de fato me motivou Foi exatamente essa chamada especial dele Para com a minha vida E eu não posso, eu não tenho outra opção A não ser fazer isso Eu falo isso com tanta convicção Por quê? Porque se hoje eu estou aqui Eu estou por conta dele Por causa dele E o que de fato Eu queria de fato desenvolver tudo isso Foi o quê? A minha intimidade Diretamente com ele De 2023 para cá E aí Me deu um start E eu estou aí Estou fazendo, produzindo Olha, em relação A mensagem central Desse EP O que você espera Que as pessoas sintam Ou reflitam Ao ouvirem essas músicas Quais são as emoções E pensamentos Que você deseja Despertar no seu público? Pronto O que eu sinto O que eu gostaria muito Que essas pessoas sentissem Era, de fato A presença de Deus Na vida delas É o toque De Deus Na vida delas Porque tem muita gente Ansiando por isso E outra Eu posso dizer com convicção Que eu estava Dentro de uma igreja Há 23 anos E por muito tempo Ali dentro Eu tropecei Caí E não estava sentindo Mais a presença dele O toque dele Então Eu espero Que todas essas canções Que são canções De vivência Minha com Deus E também vivências Da minha própria vida Escritas ali Eu espero que as pessoas Entendam Que para cada canção Para cada frase Ali dita Vai surtir um efeito Na vida dessas pessoas De uma forma Que elas vão parar E refletir E dizer assim Se a Cássio conseguiu Eu também posso conseguir Mas eu tenho que buscar Eu tenho que buscar Ser íntimo de Deus Então O que eu poderia dizer Para todas essas pessoas Que hoje Estão escritando Esperando O EP É que de fato Abra o seu coração E deixe Deus Tocar a vocês Agora Vamos falar um pouco Sobre o clipe A Tua Graça Que é um dos lançamentos Mais aguardados Esse é o segundo clipe Do seu projeto Certo? O que você espera Transmitir com esse clipe E como ele se conecta A essência do EP? Então O clipe É Esse clipe Em primeiro lugar Como você me disse Eu lancei o Mundo Há sete meses atrás E eu posso ser sincero a você Recursos financeiros Eu já não tinha mais Para fazer O EP Eu tinha Como fazer Porque como ele me deu Dez canções Eu selecionei Cinco delas E aí Eu falei Eu vou Eu vou gravar Essas cinco Mas só Eu só Iria gravá-las Produzir um outro clipe Já seria uma coisa Muito maior Porque é muito custoso É muito dispendioso Porém Deus Em um belo dia Ele Me fez enxergar um projeto Chamado Paulo Gustavo E é esse projeto Que me deu possibilidade De fazer esse novo clipe Tua Graça Que é o título do EP Que outra curiosidade Por que Você poderia me perguntar agora Por que o título é Tua Graça E tu lançou primeiro Uma outra canção Chamada Cinta Deus O interessante é É que A Tua Graça Ele não estava exatamente pronto É Toda a harmonia da música Só que a outra Eu já tinha feito É Junto lá com a minha banda A gente Fez a melodia toda E ela já estava limpa Então foi muito mais fácil Produzir ela Antes Do que a Tua Graça Mas também Os projetos de Deus E os planos de Deus É perfeito Como sempre Então Ele disse assim Não Faça primeiro Sinta Deus E depois Você vai E faz a Tua Graça E a Tua Graça Ele veio pra Pra dizer pra mim Assim Que eu realmente Ouvi Obedeci E aqui estou Pra dizer que Eu Você E todos vocês São capazes Em Deus Perfeito Você mencionou Anteriormente Sobre o seu retorno à música Sim O que foi decisivo Pra que você tomasse Essa decisão De retornar E como foi Esse processo De redescoberta Pra voltar A criar E compartilhar As suas canções É O retorno Foi justamente Essa chamada Em especial De Deus Pra com a minha vida É O desenvolvimento Dessas canções Foi aquilo Que eu já disse É mediante As minhas vivências Como cristão Em Deus E mediante A minha vida No pessoal Porque aparentemente As pessoas Me veem Nas redes sociais Mas Me veem Só feliz Não é Porque a gente Só mostra isso Nas redes sociais Não é assim A gente nunca mostra Lá dormir Porém Nós temos Uma vivência E a vivência Nossa Do passado Nem sempre Foi boa Então Em cada canção Esse EP Tem algo Desses momentos E eu já E eu nem sabia Mas Deus Já estava cuidando De mim Desde aquele tempo E quando eu Conheci Eu aceitei Eu mesmo assim Permaneci Tropeçando E caindo Então O ano passado Foi em 2003 Quando ele me chamou De volta Ele me deu Essa direção Me capacitou Para escrever As canções E Para honrar a glória dele Né A minha esperança É que toda essa Toda essa Essa descrição Que está nas letras É toque Em especial Em cada vida Naquele momento Naquela Naquele problema Que ela esteja vivendo Naquele momento E assim E que é o que eu falo sempre Né Se permitir Sentir Deus Porque Deus Ele está aí Deus é como o vento A gente não vê Mas sente Então Eu espero Que Cada pessoa Que escutar Essas canções Sinta A presença E o toque dele Perfeito Pensando no futuro O que você tem planejado Para a sua carreira musical E quais os próximos passos Que você sonha Em dar Tanto no campo Criativo Quanto no profissional Então Futuro 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 Eu sempre falo o seguinte Se eu não tiver Com Deus Não existe um futuro Eu preciso estar com ele Para que esse futuro Eu consiga enxergar Lá na frente Então aquilo que ele já tem Para mim Ele já preparou Só que Eu tenho que escutar Sempre a voz dele Como é que eu escuto A voz dele? Tendo intimidade Buscando Essa intimidade Acácio Pensando no futuro O que você tem planejado Para a sua carreira musical E quais são os próximos passos Que você sonha em dar? Futuro Eu é o que eu sempre falo Não existe futuro Se eu não estiver com Deus Então O meu futuro Já está escrito Só basta eu Simplesmente Escutar a voz dele Acácio Como é que eu escuto A voz dele? Tendo intimidade Buscando Ter intimidade Com ele Mas como é que tem intimidade Com Deus? Aí eu volto E pergunto a você E a todos os telespectadores O que? Quando a gente quer Ter uma relação Com qualquer outra pessoa A gente busca Ter intimidade Busca? Não busca conhecer? Exato Então Busquem Conhecer a Deus Porque Se você Buscar Conhecer a Deus Como ele é As demais coisas Serão acrescentadas Porque a vontade dele É boa Agradável E perfeita Então As minhas vontades Não são boas Então Eu preciso confiar Totalmente Em ele Quando você fala Sobre arte É o que eu falo sempre Escutar A voz dele E ser Um artista De verdade Para ele Porque É o que eu vejo Às vezes Nós temos um fator Limitador Quando estamos No meio Gospel Que é Você não pode ser Taxado como artista Mas O meu Deus Ele é o maior Dos artistas Então Se eu sou Imagem ou semelhança A dele Eu sou um artista Então Eu tenho que produzir Coisas Muito Maiores Porque ele disse Lá na Bíblia Que vocês farão Coisas Maiores que as minhas Então Eu espero Que o futuro Esteja com ele Para que eu possa Produzir cada vez Mais artes De verdade Para que o nome dele Engrandeça E para que o povo Entenda Que não é porque você É gospel Ou cristão Que você tem que ser Limitado na arte Mas você precisa sim Fazer com que as pessoas Entendam Que a arte É o próprio Deus Ok Que a graça de Deus Te basta Que a graça de Deus Me basta Justamente E assim Outras coisas Projetos Projetos Eu tenho vários Já tenho As dois escritos Mais ou menos E esses projetos Eles vão serem executados Mas cada um ao seu tempo Agora é a tua graça Que são cinco canções Muito Muito Pessoais De intimidade Com ele Nesse primeiro momento Porque foi isso que ele fez Para comigo Ele me libertou De mim mesmo Eu gravei cinco canções Só que O meu produtor Eu nem falei isso aqui O meu produtor Luan Deus abençoe Ele pediu para eu gravar Uma dele E aí tem uma dele Nessas cinco Que eu separei Exatamente Essa encaixa O meu projeto Então Vem aí Uma que É dele Mas que Ele disse assim Rapaz Essa é a tua cara Vamos tirar Essa sua aqui E colocar essa Porque eu queria muito Que a minha música Entrasse nesse EP E eu falei Vai ser uma honra Porque é um cara Que está me ajudando Que Deus colocou Nesse tempo Para me ajudar E só Agradecer Agradecer muito Por essa oportunidade Que ele está me dando E os demais projetos Vem Eu vou ser sincero O público Que me aguarde Você pode compartilhar Um pouco Sobre Sobre as outras canções Sobre as cinco canções Sim A tua graça Que é o tema Do título do EP Tem a tua graça Tem a cinta a Deus Que já foi lançada Tem meu dono Que é essa Que é a de Luan Tem nada melhor Cinta a Deus Que foi Gente O clipe cinta a Deus Meu dono Meu dono Cinta a Deus Meu dono Nada melhor Nada melhor Tua graça Mas é assim No total Essa daí Que eu esqueci agora O nome Ela tem Ela é uma canção Que É muito forte Ela é muito forte E eu acho Que não será Todas as pessoas Que cantará Ela Porque Ela diz Ela diz Ela tem uma frase No final Que fala assim Se o senhor Não estiver comigo Eu não preciso Estar Então é muito forte É muito forte E assim Porém Diz muito Sobre o meu momento Naquele Naquele exato momento E aquilo da lei Me fez entender Que Eu precisava realmente Me encontrar Às vezes as pessoas Olham pra mim E pra você E falam assim Ah o acasco é É feliz A da irã é feliz Pelo menos Expressa isso Mas não sabe O nosso índio Não sabe Quantas batalhas Tivemos Batalhar Quantas dores Tivemos Que suportar Quantos desafios Quantas frustrações Quantas traições Tivemos Que suportar Acasco Você falou Você falou Sobre Quando suas músicas As letras Foram escritas Baseados Na sua vivência Elas foram escritas Em fases Diferentes Da vida Ou foi Ou foi Numa fase Só que você Conseguiu Ter inspiração Para essas letras Boa pergunta O interessante É que Em 2023 É como ele disse No início Eu nunca escrevi Canção Só que em 2023 Deus me deu A oportunidade De rever Várias etapas Da minha vida De lembrar Dessas dores E escrever Exatamente Em cima Delas Então São canções Que me faz Me sentir Curada De mim Então Foram Em fases Porém Em muito tempo O ano passado Porque É como ele disse Eu nunca fui Escrevido Eu sempre fui Muito bem Em redação Porém Eu nunca me dei O nicho De escrever Ah Eu vou escrever Eu vou escrever Porque mulher Tem esse negócio De diário Aí vai lá Deixar o diário E tal Sim Então A gente entende Que Tudo isso Vem Por conta De Deus Naquele exato momento